Depois do Benjamin, assim, mudou praticamente tudo. E foi incrível isso, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor. Porque tudo que eu faço, eu penso nele, eu tento imaginar como seria com ele, tento ser melhor pra ele. Então eu acho que depois do Benjamin, a Nanda é outra pessoa, assim. Pode abrir o olho. Nossa, mentira! Mentira! Nossa, cara! Nossa, cara!